E aí galera, bom dia, aqui é o Restainho. Hoje é o grande dia então, o lançamento do EAA versão 1.8. Vamos lá então, bem facinho, igual a versão 1.7, não tem segredo. No descritivo do vídeo tem o link de download direto, a hora que você clicar no link ele vai abrir direto a telinha de download, você aceita o download, o arquivo vai cair na sua pasta de downloads, vai cair aqui na sua pasta de downloads, o arquivo é a versão 1.8.rar, você vai copiar esse arquivo, vai vir na pasta meus documentos, Eurotrack Simulator 2, mod, e vai colar aqui. Aí você vai clicar com o direito em cima, extrair aqui, lembra né pessoal, tem que ter o Winrar instalado. Aí ele vai pedir a senha, a senha é não fico sem EAA, tudo minúsculo, tá? Ele vai extrair, o arquivo não é grande, 286 megs. Depois que você fizer isso, o arquivo RAR você pode guardar, você pode excluir, você que sabe. Aí agora você vem no seu ETS2, escolhe o seu perfil, vem aqui em editar perfil, seleciona se você tiver com os caminhões extras, seleciona todos os mods, EAA versão 1.8 e os caminhões extras. Se tiver só queima, é o caso que só tem isso aqui, só dá para ativar todos, aplicar, carregar o jogo. É bem simples né pessoal, é igual a versão 1.7, não tem complicação, é muito simples, bem facinho. Aqui já carregou, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu estou lá em Foz do Iguaçu com a minha sega, a parte nova é essa aqui, ó. Então lembra que a versão 1.7 até a Volta Redonda, está aqui a Serra das Araras, Rio de Janeiro, as saídas já preparadas para 0.416, Margéia, Itaboraí e Niterói. Essa é a parte nova do mapa. Para quem vai começar o save novo, não se esqueçam, a Europa está aqui, ó. A hora que você começar o save novo, você vai começar aqui, aí você tem que arrastar o mapa para a esquerda, mais para baixo assim, alinhado com a Itália aqui, a Itália está aqui, mais para baixo para achar o Brasil. O Brasil está começando a ganhar corpo, então é mais fácil achar, é só você arrastar para baixo o que você acha. Beleza, moçada? Então é isso daí, bem simplesinho. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, divulguem o nosso trabalho, divulguem o nosso canal. Para quem quiser divulgar o download do mod, por favor, divulguem o link deste vídeo, é a forma que vocês têm de ajudar a gente. Não ouvem outros servidores, essa conta Pro do Mediafire, ela é bacana porque ela tem uma banda muito alta, é download direto. Então divulguem o vídeo que daí sim vocês estão ajudando a gente. Queria agradecer a todo o pessoal que tem nos ajudado com doações. Reforço que quem puder ajudar com doação, a gente ajude, porque isso ajuda a gente a manter as contas dos servidores, e a manter toda a estrutura, os softwares, as licenças, Zmodeller que a gente tem que pagar todo ano e assim vai. Beleza? Então tá bom, espero que vocês gostem do mapa. Em breve a gente traz a versão 1.9 e vamos lá, vamos seguir em frente. Abraço para vocês e até mais.